Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a ZombiNear, um jogo que tem como objetivo infectar todo mundo que está dentro deste prédio aqui. Eu vou subindo de andar e vou infectando todo mundo, e a cada andar vai ficando mais difícil. Eu estava no segundo e agora estou indo para o terceiro andar. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneiro. Foi lá, ganhei uma nova skin, legal demais. Ele liberou um monte de prédio, terceiro andar, bora infectar todo mundo. Correu, pegou aqui os diamantes, infectou esse daqui, boa. Agora eu venho nesse daqui e todo mundo que eu vou infectando vai me ajudando a infectar os outros players. Caraca, já está indo todo mundo para o pau. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Pronto. Caraca, devia ter pegado os outros diamantes, hein. Mas beleza, vamos continuando. Estou indo para o quarto andar. Oh, ganhei uma skin, ganhei outra skin. O que faz para usar ela? Ah, eu consigo desbloquear ela ou assistindo um vídeo ou utilizando os meus diamantes. Vou usar meus diamantes porque não serve para nada. Ah não, vou desbloquear, desbloqueei a skin do palhaço, que massa. Vamos usar ela, bora dar um play. Olha que legal. Ah, e dá para aumentar a velocidade, o bônus de cristal e o level do meu zumbi. Mas vamos continuar o prédio que eu estou no quarto andar. Ó, tem uma chave aqui, hein. Vou pegar a chave, vou pegar os diamantes. E se eu sair pegando os diamantes primeiro e depois sair infectando os zumbis? Pega esse. Que massa, mano. Que massa essa skin do meu zumbi. Pega lá, sai daqui. Nossa, tem tempo. Eu tenho 30 segundos. Agiliza, Butch. Isso não vai dar tempo. Eu falei que os levels iam começar a ficar cada vez mais difíceis. Infecta. Pronto, finalizei. Beleza, os primeiros levels estão bem fáceis. Bora lá para o quinto andar com a nossa skin de zumbi palhaço. Foi lá. Não, aqui é o level bônus. Cara, eu tenho que tentar pegar o máximo de diamantes possíveis. Vou pegar tudo. Rapidão, tem 20 segundos. Pega, 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 rapidão. Está acabando o tempo. Aumenta a velocidade, rápido. Sai pegando tudo, pegando tudo, pegando tudo. Pega aqui também. Caraca, eu não consegui pegar tudo. Pega, 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 pega. Falta 7 segundos. Peguei um monte de diamantes. Se eu conseguir pegar mais, vai acabar. Peguei. Acabou. Consegui 101 diamantes. Boa demais. Mas se eu assistir um vídeo, eu vou ganhar 505. Vou assistir um vídeo e já volto. Mano, eu ganhei um monte de diamante. Será que eu liberei outro skin? Deixa eu ver. Tive que assistir outro vídeo, mas eu vou desbloquear outra skin. Foi lá. Olha que massa, velho. Desbloqueei uma skin madeirona e vamos usar ela. Bora dar um play e bora jogar. Ah, agora é tudo sem o negócio de velocidade. Rapidão. Pega aqui. Pega os diamantes. Caraca, mas é pouco tempo. Vai infectando todo mundo. Pega que velocidade. Acelera, vamos lá, meu zumbizão. Nossa, ele está de zumbi. Cadê? Acabou já. Caraca, foi muito rápido porque eu infectei todo mundo. Mano, que rápido. E eu estou quase desbloqueando uma nova skin. Cara, mas eu gostei mais da skin palhaça, hein? Vou jogar com a skin palhaça porque eu gostei mais dela. E vou aumentar a velocidade dele. Foi demais. Aumentei mais uma vez e bora jogar com o nosso zumbi palhaça. Olha só, mas tem o modo sobrevivência. Vamos jogar esse modo? Olha, dá para mudar meu nome? Que besta, Buti. Esqueci de mudar meu nome. Modo survival. Vamos ver esse modo. O que é isso? Ah, não. Caraca, velho. Eu sou humano. Eu sou humano. Mudou, velho. Reverteu todo o jogo. Agora eu sou humano e preciso correr dos zumbis. Quanto tempo será que eu vou conseguir sobreviver? Nossa, ele pulou para cima de mim. Caraca, olha o tanto de zumbi vira atrás de mim. Coitado. Nossa, desviei. Caraca, que legal, velho. Quanto tempo eu preciso sobreviver? Desvia. Nossa. Caraca, esse modo parece que é mais vasto que o outro. Ah, não. Levei. Que legal, velho. Vamos reviver? Caraca, não. Não, não, não. Não, não. Sai daí, cara. O que é isso, velho? Foge, foge, foge. Mano, eu revivi, mas tinha um milhão de zumbis do meu lado e acabei morrendo. Beleza, consegui sobreviver 38 segundos. Que legal, cara. Esse modo de jogo parece que é mais massa que o outro. Mas vamos jogar no modo normal. Bora lá. Agora eu sou um zumbi mais rápido. Sexto andar. Correu. E foi. Deixa eu pegar aqui a chave. Vamos atrás. Agora eu tô rápido, galera. Agora ninguém consegue coer mais que eu que eu tô muito rápido. E sempre pegando diamante, né? Porque os diamante ajudam. Ah, não. O cara foi lá e pegou meu negócio de velocidade. Pronto. Muito rápido. E bora para o sétimo andar. Desbloqueei uma nova skin. Bora pegar ela. Olha que massa, velho. A skin do zumbi bombeiro. Bora lá. E olha que legal. Não perde velocidade. Não perde os bônus que eu comprei com as outras skins. Vou comprar aqui. Beleza. Bora lá. Para o sétimo andar. Vamos lá, velho. Rapidão. Já vou correr para o negócio de velocidade. Ah, espertão. O humano pegou. Caraca, velho. A galera tá correndo demais. Pega. Pega a velocidade. Agora eu vou. Agora vai, 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 vai. Pegando todo mundo. Corre, cara. Corre, 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 corre. Tem pouco tempo. Cada level o tempo vai diminuindo. Vai ficando cada vez mais difícil para vencer. Já foi. Muito rápido, velho. Beleza. Bora lá. Oitavo andar. Tá acabando já. Eu acho que tem dez andares, né? Correu. Sai, peguei. Pega. Corre. Vai, 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 vai. Vou tentar um tempo recorde. Olha aqui, cara. Pega outra chave. Não sei para que servem essas chaves, né? Pegou. Pegou. Velocidade, velocidade, velocidade. Nossa. Não sabia que bateria ali. Pega, 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 pega. Pega, pega. Tá acabando o tempo. Cadê? Cadê os humanos? Pega aqui. Acelerou. Tem mais daqui vivão ainda. Acabou. Não tem mais ainda. Cadê? Tá pra cá. Todo mundo indo pra cima dele. Eu vou pegar. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Boa. Acabou. Tem mais ainda. Caraca, tá acabando o tempo. Cadê? Acabei. Consegui. Caraca, essa foi difícil, hein? Essa foi muito difícil. O último andar? Eu acho que eu cheguei no último andar da primeira torre, hein? Então eu vou fazer o seguinte. O que é isso? Olha, eu vou conseguir abrir o baú. Do meio, do meio. Esse, esse. E esse. Ah, foi tudo... Foi tudo diamante. Beleza. Ah, já finalizei. Caraca. Vamos jogar. Vamos jogar esse novo mapa. Esse novo prédio. Olha que legal. Vamos jogar ele rapidão. E galera, é o seguinte. Então se vocês assistiram o vídeo até aqui. Eu tô no Buzo Level. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Zumbi doidão. Zumbi doidão. Igual tá escrito aqui embaixo. Caraca, velho. Tá acabando o tempo. Vamos rápido. Eu acho que eu consegui pegar 700 diamantes pra conseguir passar de level. Oi. Peguei. Quantos? 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 Peguei 140. Bom demais. Consegui mais 700 diamantes assistindo o vídeo. E liberei o prédio. Não tem que comprar aqui, né? Liberei. Liberei. Vamos lá. Hospital. Que legal. Mas galera, seguinte. Não. Vamos jogar rapidão essa fase. Rapidão, rapidão, rapidão. Rapidão, rapidão. Já pega aqui. Rápido, rápido. Vamos lá, meu zumbi doidão. Não se esqueça. Se vocês querem que eu continue essa série desse jogo aqui no canal. Comente embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Zumbi doidão. E deixa muito like, cara. Mas quanto mais like, melhor, velho. Deixa muito like. Ajuda demais o Abut. E faz eu trazer mais vídeos de celular, mais vídeos desse jogo aqui no canal. Caraca, velho. Tem pouco tempo. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Consegui. Boa demais. Galera, é o seguinte. Muito obrigado por assistirem. Deixa o like, se inscreva no canal. Me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Manda uma mensagem de like que eu vou responder você. Também não se esqueça que o link do jogo está na descrição. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.